E é ao vivo que eu vou agora com a Revana Oliveira, que chega a tela aqui do CA, pra falar que tá presa a motorista suspeita de matar uma criança atropelada hoje na GO 070. Revana, você tá com a delegada aí que tá acompanhando esse caso, traga todas as atualizações pra gente. Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite a todos. É isso mesmo. Essa mulher que é frentista, ela foi presa hoje durante a tarde, depois da barreira ali da GO 070, né, sentido aqui a cidade de Goianira. O carro dela tinha ali os sinais do atropelamento, principalmente ali no para-choque. A polícia já com as informações então, fazendo monitoramento, conseguiu identificá-la, fazer prisão e trouxe ela aqui pra delegacia de Goianira. A doutora Carla de Bem, que está conduzindo essa investigação, vai conversar com a gente então pra poder explicar mais detalhes sobre isso. Muito boa noite, obrigada pela participação. Doutora, o que ela contou aqui no depoimento? Boa noite, Branquinho. Boa noite a todos. Ela disse, na verdade, que ela atropelou a criança, que não conseguiu desviar e ficou muito desesperada e por isso não parou. Mas a nossa visão, é lógico, tem que ser diferente. A gente tá aí pra proteger a sociedade. Uma criança de seis anos, que andando de bicicleta com o vizinho, um senhor já e o filho do vizinho, acabou sendo atropelada por uma senhora que dirigiu um veículo sem habilitação, em uma velocidade incompatível com a via, porque senão ela teria tempo de ter uma reação e possivelmente sem respeitar a distância de segurança pra um ciclista. Ela ficou presa, a doutora vai ser autuada, como é que fica a situação dela a partir de novo? Nós já finalizamos, ela foi autuada por homicídio culposo majorado, pela falta de habilitação e pelo fato de ter foragido do local sem prestar socorro à vítima. Não cabe fiança nesse caso e deve ser apresentada pra audiência de custódia amanhã. Agora, é interessante também a gente orientar a população, principalmente quem anda muito em perímetro urbano, que tem rodovia, cidade ali, tudo junto. Essa questão dos ciclistas, sempre tem alguém atravessando, né? Como é que o motorista tem que proceder nesses casos? O código determina que a distância mínima de lateral ao ciclista é um metro e meio, né? E essa distância, ela não é à toa, porque o ciclista, ele pode furar um pneu da bicicleta e cair ou sofrer um acidente por a pista estar molhada e ser arremessado pra via e é uma distância de segurança pra que o motorista tenha condições de reagir e evitar o acidente fatal. Doutora, quem se envolver em um acidente, como deve se proceder? Porque, às vezes, a pessoa foge, falando, ah, eu vou escapar aqui do flagrante, mas ela acaba se envolvendo, né? Acaba complicando ainda mais a situação. É, veja bem, o Código de Trânsito Brasileiro, ele protege a boa-fé. Então, se essa senhora, ao invés de ter parado, de ter foragido do local do acidente, se ela presta socorro à vítima e procura a delegacia, eu sequer posso prendê-la. O código não permite que a gente prenda. Ele realmente determina que a gente o faça pela má-fé constatada por ela ter foragido do local do acidente. Então, assim, o correto é pare, preste socorro. Se houver risco, que muitos se apresentam e dizem assim, ah, mas eu fiquei com medo de ser linchado. Se houver risco, você liga pra polícia militar, liga pro bombeiro, pede o socorro e se apresente na delegacia. Branquinho, quer fazer pergunta? Ivana, pra quem tá chegando agora, nós já abrimos aqui o Cidade Alerta com a informação de que a mulher suspeita, agora já indiciada pelo que a delegada trouxe aqui, de atropelar uma criança de 6 anos na GO 070, hoje foi presa, inclusive ela foi indiciada, como trouxe a delegada, por homicídio culposo, aquele quando não se há a intenção de matar, porém com majorantes ali, uma delas a de não ter habilitação, de dirigir ali sem respeitar a distância para o ciclista. E aí, hoje, Goianira, Trindade, Canedo, é região metropolitana de Goiânia, conurbou, praticamente é área urbana, liga uma cidade a outra, nos limites de uma cidade a outra. E aí, a delegada, pra fechar esse inquérito de maneira tão rápida, esse indiciamento, ela contou com o auxílio ali de imagens, Ivana, ela conseguiu alguma imagem do momento do acidente que mostrou claramente o que aconteceu? Doutor, o Branquinho tá perguntando se a senhora já teve acesso a alguma imagem, alguma coisa que mostra realmente o que aconteceu no momento dessa travessia? Não, ainda não, Branquinho. Nós temos uma testemunha ocular, ela foi ouvida no flagrante e narrou isso que eu falei, que ele foi com essas duas crianças, o filho da vizinha e o filho dele, foi até o mercado pagar uma conta e eles estavam no caminho de volta pra casa. e que no caminho de volta pra casa ele viu que o menino foi, adentrou a pista de rolamento e falou olha o carro, volta pro acostamento. E nisso o menino foi olhar pra trás, mas quando olhou pra trás ele já tinha sido atropelado. Não relatou aí se houve uma frenagem ou não, por enquanto imagens nós não temos. Mas isso não vai interferir da senhora concluir o inquérito diante de tudo que a senhora já apurou até agora? Não, porque ela não tem carteira de habilitação, o que já é um indício de culpa. Ela certamente estava numa velocidade incompatível, a perícia deve reafirmar isso, porque ela não teve tempo de fazer nada e possivelmente é a questão da distância de segurança. O motorista tem que ter em mente que ele tem que ter um cuidado adicional com o pedestre, especialmente se ele vê uma criança dando de bicicleta. Então eu já tenho convicção da culpa, lógico, eu tenho 10 dias aí pra finalizar esse inquérito, mas assim, de antemão, no meu entendimento, eu me sinto culposo. Doutora, muito obrigada pela participação, sucesso aí no trabalho. Branquinho? Muito obrigado, Revana, agradeça também a doutora Carla, muito obrigado mesmo. É, pessoal, fica aqui as nossas condolências, nossa oração aí, principalmente a essa família. É muito triste, né, uma criancinha morrer dessa forma, é triste demais. Nosso abraço aí, que Deus conforte o coração dessa família.